Fala aí galera, hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês as novas contratações do Botafogo e as demissões, então bora lá E bom, a primeira demissão foi o Eli Carlos, sim, o jogador que veio da Chapecoense para o Botafogo não deu certo, um gol com a camisa do time Segundo da nossa lista é o Meia Badi, sim, o Badi que veio do Guarani para o time do Pantera que não fez um gol com a camisa, se eu não me engano um só Bom, esse também é o zagueiro Alisson Maia, um jogador que foi embora, que não ajudou o Botafogo, quase nada E para continuar com a nossa lista, sim, Rafinha foi embora do Botafogo, esse daí não jogou muita bola, fez vários golaços, mas não jogou muita bola pelo clube Este cara que eu acho que o Botafogo sinceramente devia ter segurado foi o Matheus Anjos, um craque de bola que tinha vindo do Atlético Paranaense, né, mas o Botafogo não conseguiu segurar E agora a primeira contratação foi o goleiro Caio Doção Caetano, isso mesmo E as duas últimas contratações foi na comissão técnica, o técnico Alexandre Galo e o gerente Paulo Pelaipe O Alexandre Galo veio do São Caetano, campeão paulista e o Paulo Pelaipe, gerente, veio sim do time Veio daquele time maço do Flamengo, campeão da Libertadores Bom, gente, nessa cena bônus, eu quis fazer uma cena bônus aqui para vocês Uma coisa triste para mim, porque eu gostava desse jogador, o Ronald, ele assinou o pré-contrato com o Botafogo do Rio O Botafogo do Rio já tinha tentado em 2020, só que esse ano ele já conseguiu o pré-contrato com o Ronald Então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo, falou!